E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do navegador Microsoft Edge Chromium. A dica é sobre como você atualizar o seu navegador, deixar ele atualizado para a última versão de uma forma simples e rápida. Eu vou abrir aqui o navegador Microsoft Edge Chromium e aqui com ele aberto o procedimento é bem parecido com o que você faz no Google Chrome. Então você vem aqui na parte superior, nos três pontinhos, tem essa opção aqui, você tem aqui embaixo ajuda e comentários. Você vai notar que quando você deixa o mouse em cima de ajuda e comentários, ele abre mais algumas opções aqui para vocês. Dentre essas opções, basta você vir aqui em sobre o Microsoft Edge Chromium, você vai aqui em Chromium, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e ele já vai fazer a verificação. Você viu que na hora que você clica em cima dessa opção, ele já começa a verificar se tem atualizações. Se tiver atualizações, ele vai verificar, vai começar a baixar essa atualização, vai instalar e vai pedir para você reiniciar. Após você reiniciar, aí sim ele já estará com a versão mais atualizada do navegador. Você pode notar que tem aqui, o Microsoft Edge está atualizado. É essa versão, é essa mensagem que você tem que verificar quando você abrir, instalar aqui a atualização e reiniciar o seu navegador. No caso, na data desse vídeo, ele está com a versão 85.0.56444. Essa é a versão mais atualizada do momento, beleza? Então é uma dica simples, dica rápida, mas que talvez você ainda não tenha executado aí no seu navegador. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!